Ele pode até não ter olhos, mas sabe onde você se esconde Ele parece estar feliz em ver o medo que te consome Homizinho Toto, pela cartola você tem, cartola você tem Homizinho Toto, com seu andar de morto, monstro que vem do além Um, dois, não olhe pra trás, três, quatro, correr, não adianta mais Cinco, seis, chegou a sua vez, sete, oito, nove, dez Ele vai puxar seus pés Um, dois, não olhe pra trás, três, quatro, correr, não adianta mais Cinco, seis, chegou a sua vez, sete, oito, nove, dez Ele vai puxar seus pés Ele sente uma cadeira ao lado da sua cama Ele sorri, vendo você se debatendo Enquanto, corta sua garganta Homizinho Toto, pela cartola você tem, cartola você tem Homizinho Toto, com seu andar de morto, monstro que vem do além Um, dois, não olhe pra trás, três, quatro, correr, não adianta mais Cinco, seis, chegou a sua vez, sete, oito, nove, dez Ele vai puxar seus pés Um, dois, não olhe pra trás, três, quatro, correr, não adianta mais Cinco, seis, chegou a sua vez, sete, oito, nove, dez Ele vai puxar seus pés Ele senta uma cadeira ao lado da sua cama Ele sorri, vendo você se debatendo Enquanto, corta sua garganta